competidoras, atenção, largou muito mal Justice Troika, o Fast Six está começando, Fantastic Knight foi para a dianteira, avança Jennifer Twist, briga pelo primeiro lugar, Star corre a dois corpos em terceiro, último Justice Troika, vamos para o início da grande curva, com o final da reta oposta já acontecendo, a ponteira Jennifer Twist tem um corpo e meio dois, a número 3, Fantastic Knight vai se reaproximando, Star vai um pouco alertada pelo Queen em terceiro, mais perto Justice Troika, filha indiana, Jennifer Twist é a ponteira, tem um corpo inteiro, em segundo Fantastic Knight, em terceiro corre Star, as três primeiras, em quarto vai Justice Troika, e continua a mesma briga, Fantastic Knight vai se recuperando, volta a brigar com Jennifer Twist, e Star vai logo depois, Justice Troika é mais perto, as competidoras comporam a última curva, e já entram pela reta final, e Jennifer Twist lá por dentro, é dominada de vez pela Fantastic Knight, enquanto o Star pelo lado de fora corre no segundo lugar, vão passando pelos 200, Fantastic Knight e Star, Star, o Queen pega duro, quer fazê-la trocar de mão, ela vem apoiada no dianteiro direito, vão passando pelos 150 metros de sinais, agora a Star vai dominando a carreira, vai para a ponta, tira a cabeça, Fantastic Knight, porque em segundo, o Star fugiu um corpo inteiro, em segundo, Fantastic Knight, a 4-3, vão passando pelo painel, Star, número 4, Fantastic Knight, 3, trusão a faixa final, em terceiro, Justice Troika, número 1, 4-3-1, vai ratear, o 4-1-60, a exata 4-3, e a trifeta 4-3-1, foi a que vingou nesse segundo palio do programa. Muito bem, vamos ouvir o Jair Bala.